Jovem Pan Online E o adversário joga a bola para fora para o jogador ser atendido O espanhol mandou uma carta para os outros times da Espanha E colocou no próprio site que não vai mais adotar este fair play Diz que é perda de tempo, que a atitude deve partir do árbitro Em interromper a partida E agora essa polêmica se espalhou pelo mundo E vem aqui também até para a Jovem Pan Online Você acha, você concorda com esta atitude do espanhol de Barcelona Acabar com o fair play tão enaltecido pela FIFA? Vamos observar se realmente vai acontecer dentro dos gramados espanhóis Jovem Pan Online Online Home 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 Online Obrigado.